até as 10 mil unidades estão livres, etc e tal. Aí tem aqui embaixo, quando o pessoal passa das 10 mil unidades, porque o normal seria o quê? Eles terem aqui, esse número aqui, de 20 peças ou 50 pontos. Cada peça tem um determinado número de pontos. Por que as empresas gostam tanto de colocar pneus nacionais nas motos? Porque cada pneu, cada pneu ele vale 8 pontos. Sabia disso, Chico? É um ponto altíssimo. Sabia. E por isso que a gente tem uns pneu bosta, né? A gente tem uns pneu bosta aqui. E eles colocam pneu, porque se eles pegam uma moto aqui pra construir de 20 pontos, já mataram 16. Aí eles pegam lá, colocam um pedal, um manete, chega nos 20 pontos, acabou. O resto da moto pode ser importada. E a moto vindo importada, que nem o Brasil tem um acordo com a Índia, que foi feito no governo Bolsonaro, que eles reduziram uma taxa quase absurda, muito baixa pros produtos chegarem aqui. Então por isso também as chegadas das motos indianas. Elas vêm quase com uma margem de lucro muito grande. pra cá. E por isso a Royal consegue fazer um preço mais barato. Então beleza, isso aqui ela tá isenta. Mas vamos lá. Se ela passar dessas 10 mil unidades, chegar até 50 mil unidades, ela tem que chegar a 35 peças, com 90 pontos. 35 peças, gente, pra fazer aqui no Brasil, já acaba ficando meio complicado. Tem uma burocracia, vai ter um gasto maior. Às vezes não compensa, né? Tudo bem. Mas se ele passar de 50 mil unidades até 100 mil unidades, eles vão ter que fazer 40 peças, gente. 40 peças. Putz, isso já começa a complicar. E vocês vão vendo que de 100 mil, são 60 peças, e acima são 80 peças. Gente, nessa segunda tabela, entre 100 mil e acima de 500 mil, só tem duas marcas no Brasil que vende. Que é a Honda e a Marra. Não tem outra. E é ano. Por ano. Não é isso? Por ano. Por ano. E assim, gente, uma coisa que vai chamar muita atenção aqui, eu acho que poucas pessoas se ligaram, isso aqui é uma coisa que vai provar pra vocês o porquê que Bajad não vai incomodar Honda nem a Marra. Royal Enfield não vai incomodar Honda nem a Marra. Mesmo com a sua fábrica lá em Manaus com a Dafa, mesmo que a Dafa for produzir as motos da Royal e da Bajad não vai incomodar. Vou mostrar pra vocês já já o porquê. Deixa eu só me meter aqui um pouquinho. A maioria, eu digo pra vocês, 90% das marcas que estão aqui no Brasil elas chegam aqui. Fechou. Fala tudo. Todas, tipo. Todas as marcas estão aí. Eu falo 90%. Não tem nenhuma marca de 10 mil a 100 mil. Exatamente. Então, a maioria das marcas gente, com exceção de Honda e Yamaha elas ficam aqui 10 mil unidades. Então, o que elas têm que fazer? Elas têm que produzir é o que o Rick falou. Eu vou ser redundante, tá Rick? Só pra fixar pra galera entender. Então, galera, a maioria das marcas que estão aqui pensa aí Harley, BMW, Triumph, Kawasaki, Suzuki, Hauju, Royal Winfield quando estiver produzindo suas motos em Manaus, Bajaj também quando estiver produzindo suas motos em Manaus, falei Suzuki também. Todas essas marcas, elas só poderão, quer dizer, só não, elas provavelmente ficarão nesta margem aqui de 10 mil unidades e elas têm que produzir aqui no Brasil, nas suas motos, tem que ter pelo menos, produzir não, elas têm que ter na moto deles 20 peças pra que eles alcancem os 50 pontos. Isso é uma metodologia lá da Suframa, essa metodologia de pontuações, tá? E aí, dependendo da peça, vale uma pontuação X. Cada peça tem uma pontuação. eu acho que tem, vai ter aqui no mais pra baixo, vai ter aí cada peça a equivalência, tipo como o Rick falou, um pneu equivale a 5 pontos. 8 pontos. Ou 10 pontos. 8 pontos. Então, vai contar 2 pneus. Pois 2 pneus, colocou o manete, um pezinho, acabou. Bateu, entendeu? Então, são 50 pontos. Então, mais ou menos isso pra vocês entenderem. A maioria das marcas esmagadora vai chegar aqui. 10 mil unidades. E aí, galera, não adianta. Não adianta. Vocês vão pensar assim, ah, mas não há interesse. Também. Mas existem custos. E lembra que eu falei dos impostos? Lembra do imposto, a carga tributária que tem aqui no Brasil? Isso força com que as marcas, elas não queiram sair daqui. A carga tributária é muito grande. Então, vocês entendem que a gente tem que bater nas marcas, tem, tem que pedir preço, mas acima disso, nós temos que brigar com quem faz as leis, quem cria essas leis de tributos, porque tudo isso vem pras nossas costas, porque primeiro, o tributo vai pra cima da indústria, e a indústria vê que, ó, eu vou ter que repassar, não tem como. Então, eles ficam aqui, eles nem se atrevem a passar das 10 mil e uma unidades, não querem, eles não vão se atrever. Deixa eu falar uma coisa só te cortando. Vai lá. As motos, Dantaronda, Cavazac, Yamaha, quando chega no concessionário pra ser vendida, a fábrica já pagou o imposto pra quando chegar no venho antes de receber. Quando chega no concessionário, ela já está pago o imposto, que é altíssimo. É, mas é isso mesmo. E hoje... É na venda. Não, 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 já tá pago, o imposto tá pago. Agora, você quer saber, o pequeno comerciante que vende produto, ele também já pagou o imposto. Eu tenho um patrocinador, a KM Motoshop, Vitor Durran, que é meu patrocinador e é colunista aqui, advogado tributarista, ele já fala isso há muito tempo. Ele fala que ele já paga o imposto do capacete antes de vender. É absurdo. Porque o Estado, daqui da Bahia, ele cobra o imposto antecipado. Ou seja, ele nem vendeu e ele já pagou o imposto do produto. A indústria de motos também é o mesmo esquema. Então, vocês vejam, diferente da tributação de países, como, vou dar exemplo, os Estados Unidos, você não paga antes, a indústria não paga antes. Claro, vai ter o tributo lá, mas você sabe quanto você tá pagando de imposto lá no ato da compra. No ato da compra, você vai pagar o imposto. Chico, rapidinho, coloca só o último comentário do André Maracchini aí, 10 mil no período, coloca só o comentário disso aí. Vou colocar aqui agora. André, é verdade, 10 mil no período normal, mas hoje foi liberado 20 mil unidades. Essa liberação acaba agora dia 31 de dezembro de 2022 e ela foi colocada por conta da pandemia. Só isso, então isso aí acaba. Vai voltar para uns 10 mil. Só isso aí, pode voltar. Beleza. E a Honda, ela tá aqui, gente. A Honda, ela tá aqui. Não, tá na outra. Aqui? Aê, acima de 500 mil unidades. Sério? Eles estão aqui? É, 900 mil unidades. Eles estão batendo mais de 500 mil unidades ano? vai dar. Quem tá na 100 mil é a Yamaha. A projeção da Honda pra esse ano vai passar de 500 mil. Só que a Honda, ela tem tudo, fabricação dela. A Yamaha, se você entrar no cadastro CNPJ, você vai ter a Yamaha, a Motos Brasil, e vai ter um monte de Yamaha. Vai ter um monte de Yamaha lá com outro CNPJ, só que a Yamaha que faz manete, a Yamaha que faz lanterna, a Yamaha, tudo pra Yamaha. Então, o grupo Yamaha, o que também não é errado pela lei, ela montou diversos CNPJs que produzem os produtos dela lá em Manaus. Montou a fábrica lá de produtos de lanterna, tudo, e faz tudo lá. Agora, outra coisa interessante, Chico, então, se todo mundo, toda a marca tem 10 mil unidades somente pra poder trazer e não estourar a cota, como é que a Dafra vai pegar e vai vender o Royal Enfield, Motos da Dafra e as Bajad, com essas 10 mil cotas? Elas criam, a Bajad vai ter que criar um CNPJ. Perfeito. E a Royal também. A Royal criou um CNPJ pra ela, então, e colocou o endereço da Bajad lá. Isso. A Bajad vai vir com o CNPJ dela, mas não usou o endereço. Da Dafra. Da Dafra. Isso. Isso, da Dafra lá. Entende? Então, quer dizer, eles vão pegar, vão ter um CNPJ próprio e a Dafra vai continuar dentro das 10 mil motos. Então, aqui fica bem claro porque que nenhuma, nenhuma marca vai incomodar a Honda nem a Marra. E só depois eu vou entrar no... Deixa eu só voltar aqui, Rick. Sim. Porque, pra não deixar as pessoas confusas, o que o Rick disse, gente, foi o seguinte, a Bajad vai montar as motos, suas motos, na estrutura da Dafra. E a Royal também vai montar na estrutura da Dafra. E aí, muitos de vocês devem pensar, ué, mas então isso não vai afetar a quantidade de motos que a própria Dafra produz? Não. Foi isso que o Rick disse. A Royal vai montar o seu CNPJ e a Bajad também. Então, quando eles têm o próprio CNPJ, mas com o endereço da Dafra, essa, essa, essa quantidade de motos não vai pra Dafra. Vai pra Royal e vai para a Bajad. A Dafra vai continuar com o seu CNPJ e a quantidade respectiva de motos produzidas aqui no Brasil. Vai continuar. Então, aqui ficou bem claro, né, o porquê que esse negócio de qualquer vídeo que vocês verem que o clickbait tá lá, acabou pra ronda. Vai chegar tal moto que vai destruir. Ai, não sei, gente, isso aí é bobagem. É pra pegar vocês como trouxa e colocar lá pra gente só tempo assistindo. Foi isso que eu fiz a semana toda. É, que a gente fez com o caso pensado pra chegar e trazer isso aqui pra vocês. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.